Como a internet quase destruiu um meme e salvou depois. Vamos ver? O Orsay já fez um vídeo sobre isso aqui, mas o ponto que eu quero tocar é um pouquinho diferente. Então vale a pena dar uma passada no vídeo dele se você quiser ver mais dessa história. Mas assiste o meu primeiro... Memes na internet. Você provavelmente já ouviu falar de algum, até porque é a internet. A cultura da internet gira em torno de pessoas dando risadas de coisas engraçadas no feed delas. E bom, isso é o que você chama de um meme. Mas além disso, existe outra modalidade de meme que vem pela internet aí há muito tempo que tá muito mais pra uma reação em imagem do que um meme de verdade. Os emotes, não ironicamente, a história que eu quero contar hoje pra vocês é sobre um deles. Sobre como um meme que aparentemente tinha tudo pra ser só mais um meme normal, mas foi quase transformado em um símbolo de ódio pela internet, foi salvo por essa mesma internet. Mas antes do vídeo começar, não tem um vídeo melhor pra anunciar isso do que um vídeo sobre emotes. Porque agora Seja Membro do canal foi completamente atualizado e agora a gente tem um monte de emotes novos pra você poder usar aqui no canal. Então se você quiser usar qualquer um desses emotes... Nem sabia, nem sabia que tinha isso no YouTube. E por 1,99 por mês você já consegue fazer isso e também me ajuda bastante. Então considera virar membro aí se você puder e vamos pro vídeo. De volta pra 2005. A internet era uma simples fração do que ela realmente é hoje em dia. Mas mesmo assim, ainda existiam memes. Na sua forma mais primitiva, mais existiam. Memes sempre foi uma coisa meio que movia a internet. 2005 já existia GTRP. Desde lá atrás até hoje, basicamente. E essa palavra naquela época significavam imagens engraçadinhas que não tinham a pretensão de se tornarem o que elas se tornaram. E isso por si só tornava elas muito autênticas. E numa dessas... Em 2005 eu cantava por ventilador Emma no primeiro autotune da história, né? Nosso querido Pepe the Frog foi criado. O autor Matt Furry... Por favor, não confundir com furries. ...criou uma comic sobre animaizinhos perigosos que gostavam de jogar videogame. Essa comic ficou chamada de Boys Club. E diferente do que você imagina, esses quadrinhos eram só quadrinhos normais. Não tinha nada de diferente, não tinha nada de especial. E na verdade, ela se manteve assim por muito tempo. Mais precisamente três anos. Porque desde o nascimento dessa comic foi só em 2008 que ela começou a ficar famosa. Nessa época, um dos personagens começou a ficar muito famoso dentre os personagens que tinham no Boys Club. O Pepe. Mais precisamente por causa desse quadrinho aqui. Se você é um pouquinho familiar com a internet, você já deve entender o porquê que ele virou meme. Essa exata frase que ele falou, Feels Good Man, por algum motivo chamou a atenção de muita gente e as pessoas decidiram só recortar essa parte e começar a postar em qualquer tipo de fórum daquela época. É difícil de você tentar explicar o porquê que o Pepe ficou tão famoso, mas se você parar pra pensar um pouco na atmosfera da época de 2008, o Pepe se assemelhava muito com o Trollface, por exemplo. As Rage Comics fizeram... Nossa, eu não sabia que o sapinho veio antes dos Trollface. ...sucesso relativamente na mesma época que o Pepe fez sucesso. Isso porque elas eram reações muito cotidianas de qualquer pessoa que vivia no mundo. E talvez essa relação tenha puxado o Pepe junto. Em muito pouco tempo, o Pepe começou a ser chamado de o meme do Fuse. Meme esse que começou a ser abraçado por pessoas que faziam parte de fóruns da internet. Feels Good Man, no stroke. Não é, Vitor? Obrigado pelos bichos. Daquela época, como um verdadeiro mascote deles. Eu acho que o que mais chamava graça nas pessoas do Pepe daquela época era porque ele era muito modificável. Não muito tempo depois disso, algumas versões como o Fuse Badman e o Pepe Enraged começaram a aparecer na internet e começaram a ser usados também, assim como o próprio Pepe original. Sendo essas as primeiras modificações do personagem do sapinho. E que passou a ser usado na internet como uma forma de você expressar alguma emoção. Porque ele era muito caricato. E por sorte do destino, talvez não. Na época que ele nasceu, memes no geral não tinha esse costume de nascer e morrer em uma semana. E isso, querendo ou não, meio que acarretou pra ele se tornar quase um ícone da internet naquela época pra quem usava muito ela. Pouco tempo depois disso, por causa das modificações do Pepe, as pessoas começaram a pegar ícones da cultura pop e começar a transformar em Pepe também. E consecutivamente, por esse meme estar em conjunto com a cultura pop, ele começou a ficar muito famoso. Ele começou a se tornar cada vez mais mainstream. E foi exatamente por causa disso que começou a dar errado. Não é difícil de vocês deduzir que a existência de um meme que é tão modificável e que ficou famoso por ser modificável, faria com que existissem versões deles que são simplesmente pra distribuir ódio contra pessoas. Bem-vindo à internet. As pessoas adoram fazer esse tipo de coisa. Normal, normal. Com o Bob Esponja aqui, mano. Isso aqui? Uma porra. ...que ficavam famosas. Então, até certo ponto, era ignorável. O problema foi justamente quando começaram a dar atenção pra isso. Conforme o Pepe foi se tornando cada vez mais famoso, uma parte não muito legal da internet começou a ficar muito brava por ele ter se tornado mainstream. E isso, por si só, desencadeou uma onda de pessoas usando modificações do Pepe, usando ditadores e todo tipo de coisa ruim que você pode imaginar, justamente para as pessoas evitarem de usar o Pepe. Essas pessoas chegaram até um ponto de enganar um jornal pra dizer que o Pepe, na verdade, é um meme supremacista, pra justamente manchar a imagem dele e as pessoas pararem... 2017, isso, mano. ...de usar. Mas até aí, são só trollzinhos de internet. Por mais que existissem essas tentativas... É só o pessoal de 12 anos na internet. Ainda assim, o outro lado da fama era muito maior. Porém, quem dera, elas tivessem parado por aí. 2015. Aqui a gente tava no auge da época de eleição que elegeu o presidente Trump. E nessa mesma época, em meio à campanha que elegeu ele, postou no seu Twitter um vídeo chamado You Can't Stump The Trump. Um vídeo que atualmente tem uma thumbnail diferente, mas na época era uma versão de Pepe do Donald Trump. Não tem como se colocar um culpado exato, mas muita gente que fez vídeos sobre isso, Esse único post desencadeou uma onda de acontecimentos que destruíram a imagem do Pepe. O Trump, depois de ter postado esse vídeo, foi ligado diretamente a um emoji de sapo, que por ser um sapo verde, foi ligado diretamente ao Pepe the Frog. E assim, pessoas começaram a pegar aquelas mesmas imagens supremacistas pra espalhar ódio que existiam do Pepe na internet, que eram muito escassas, e começaram a postar no Twitter da época com frases de apoio ao Donald Trump. Só a tristeza, bicho. Boa, Christian. Parabéns aí, mano. Agora é só continuar, né? Sim, acreditavam que ele era um símbolo de ódio. Isso porque por mais que na época ele ainda assim não era mais famoso que o meme no geral, naquela época o que mais estava sendo falado era sobre as eleições, e obviamente por causa disso aparecia mais. Não demorou muito pras pessoas associarem o Pepe the Frog a só mais um símbolo de ódio, e começaram a moldar e deturpar a história dele como sendo só um símbolo usado por supremacistas. Pouco tempo depois, uma das principais candidatas que estavam contra o Trump naquela época postou no seu site oficial um artigo afirmando que Pepe the Frog é um meme associado a supremacistas. Caralho, que merda. Logo depois disso, como um golpe de misericórdia, o Anti-Defamation League, uma organização que luta contra o ódio, adicionou Pepe the Frog como um símbolo de ódio. E se você se pergunta o que o criador achou disso, eu acho que você já deve imaginar. É óbvio que ele não gostou nem um pouco. Mas não tinha o que fazer. Daquele momento em diante, o seu querido desenho tinha se tornado algo discriminatório e vil. E lembra que Pepe era um emote que descrevia muito reações, e que por si só era usado muito pela internet no geral? Essa distorção do Pepe tinha tomado um patamar tão grande que campeonatos de esportes começaram a banir o Pepe the Frog e associar ele diretamente com um símbolo de ódio. E começaram, inclusive, a punir jogadores por usar ele. O meme cru tinha sido completamente contaminado e não existia nada que as pessoas podiam fazer pra mudar isso. Por enquanto. O negócio é que o criador não queria que terminasse desse jeito. Ele fez tudo que tinha no alcance pra parar, derrubar e acabar com todas as pessoas difamando a criação dele. Ele chegou até a criar uma campanha contra o ódio e tudo que associavam ele a um símbolo de ódio e discriminação. O que chegou até a fazer efeito. Precisou de outra manifestação acontecer em Hong Kong em 2019, usando de novo o Pepe, só que dessa vez... Não consigo imaginar uma manifestação dessa do Brasil, tá ligado? ...como uma figura caricata e sem nenhum significado pra limpar o nome dele. Mas o que realmente salvou o Pepe não foi mais envolvimento com política. Foi a própria internet. Por mais incrível que isso pareça. E isso por causa da cultura das live streams. Desde que eu conheço a Twitch e live streams em geral, emotes como o Pepe sempre foram muito presentes pra expressar reação ou emoção em horas que as pessoas precisam de alguma coisa pra fazer isso. Ômega Lu! A Twitch sempre teve esse lado muito forte de usar a emote. E fazer isso é grande parte da experiência de você se usar a Twitch. E por ironia do destino ou não, o Pepe é e sempre foi um dos emotes mais utilizados justamente por quão expressivo ele sempre foi. E por mais que em si ele nunca fez parte da Twitch, você precisa baixar uma extensão pra poder usar ele. Ele sempre foi muito popular. Isso porque ele tava lá desde o começo. Quando o Pepe foi descoberto, streamers usavam ele em suas comunidades da Twitch. Quando o Pepe foi marcado como um símbolo de ódio, alguns streamers decidiram só tirar o emote pra sempre, enquanto outros seguiram o forte e não deixaram que o ódio tomasse conta de uma parte tão importante da cultura da plataforma. E quando tudo isso acabou, as pessoas pararam de usar o Pepe como um símbolo de ódio, mas ele ainda tava lá, na internet, presente na live dos maiores streamers da plataforma. É claro que hoje em dia alguns memes não dá mais pra ser usado justamente por causa da imagem que ele pegou no meio do tempo, mas a maioria deles foram refeitos e reimaginados justamente pra poder ser usados. Pra mostrar que no final, tudo aquilo era mentira. Os maiores streamers da plataforma hoje em dia, tanto gringos como alguns brasileiros, seja só da Pop, o XQC ou até o Cellbit mesmo, usam o Pepo, uma versão mais infantil do Pepe, em que de forma alguma são relacionadas ao que aconteceu com eles anos atrás. A internet salvou esse meme. Isso é um exemplo muito bom de como uma comunidade de uma plataforma conseguiu proteger a história dela. Eu acho que tanto o criador original do Pepe que teve que matar ele em uma comic... Olha o Pepe bombado aí, ó. Tiga. Quanto os próprios criadores da Twitch que usaram ele por tanto tempo tão felizes com o que ele é hoje em dia. Porque hoje em dia, pra muita gente, ele é basicamente o rosto da Twitch, como as pessoas veem, as pessoas que assistem aquele lugar. Um símbolo que talvez represente pessoas normais assistindo stream e se divertindo, ou ficando triste, dando risada, mas nunca se rebaixando ao ódio. É claro que o Brasil não foi a mesma coisa, o Pepe não tem a mesma importância que tem aqui quanto tem na gringa, mas ainda assim a história faz parte da internet, então não tem como você ignorar isso. Por isso eu achei legal contar essa historinha aqui, porque é uma história muito boa. O meme que tá na internet há muito tempo, eu acho que vale uma menção a ele. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, e eu acho que vou te ver um outro dia. Bom, eu não sabia que o Pepe era tão antigo assim, mano. Eu mesmo só fui conhecer depois que eu comecei a fazer live, tá ligado? Antes disso, eu só vi algumas imagens aleatórias aí na internet, não sabia nem de onde que era, tá ligado? Mas é isso, né? Os emotes, eles viraram a cara da Twitch. Muito bom, muito bom. Eu sou o Noya Pepe. É, tem todos os emotes existentes. Ó, já lancei o Sabizão no mano aqui. Muito bom, muito bom. Claro que esse cara é bom, mano.